E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá... monstro, rapaziada Nós vamos comprar mais uma criatura aqui pra gente colecionar, galera Colecionar porque tá aí Mas antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir isso aqui, ó, o like Arrebenta no like Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí Meu Instagram tá aí embaixo também, segue o Tubarão lá, beleza? E vambora, galera, vambora pro vídeo aqui que eu vou comprar isso aqui, galera Eu vou comprar Arajuku Arajuku, malandro, logo, monstro do lago nessa aí, ó Beleza, as moças Arajuku mudam muito estilo É, mandam muito estilo Ficou meio complicado essa tradução aqui Equipe visual para mudar a aparência Vamos equipar aqui, galera, vamos equipar aqui Vambora, vamos comprar aqui Caraca, malandro, ficou estilado, ó Ó É, moleque, vamos pro jogo, galera Vamos pro jogo que o couro vai comer agora Ó, chegamos aqui, ó Boladona, malandro, olha ela Hi, 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 hi Show, tá linda Tá linda, bebezinha, tá linda, cara Vambora, vambora Boa Pega geral aqui, ó Por enquanto a gente vai só na maciota Vamos até o final da parada De boa De boa, suave na nave Vamos ver aqui Beleza Vamos ver aqui no mapa aqui, ó É, no mapa aqui Aqui tá o caranguejo Não quero caranguejo É aqui, ó, galera Vamos vir, vamos voltar Vamos ter que voltar, galera Vamos ter que voltar Beleza, show de bola Vambora, vambora No meio de sapatinho aqui Boa, tuba Vamos nadando aqui Esperto demais Isso aí, moleque Isso aí, ó Uh, garoto Pega essa foquinha safada aí Que fica atrapalhando a gente Beleza Aqui, ó, cachotão Ó Ó Boa Pega aí, tuba Pega aí Pega o ouro aí, tuba Pega o ouro aí Que o ouro nos pertence Vamos entrar aqui nessa parada aqui, galera Vamos entrar nessa parada aqui Vamos ver, hein Beleza Boa Isso aí, ó Pega geral Caraca, muito fácil Pegamos todo mundo aqui, ó Vambora aqui Beleza Isso aí, ó Vambora Desce aqui, ó Ó, moleque Travou ali na parada Use o poder Travou na parada Use o poder aqui, ó Beleza Joinha aqui Já passei o bizu Pra pegar essas joias aqui Todos sempre que vocês vierem Beleza Vambora aqui, garoto Quebra Ô, moleque Ela é boa, né, cara Ela é boa Eu curti demais, cara Eu gosto o Léo, cara O Léo Achei o Léo Espetacular, cara Tirando o Godzilla Sem comentário Godzilla, né, cara Sem comentário Beleza Eu vou trazer gameplay Também especial lá Tá, rapaziada Pode ficar tranquilo aí Eu tô trazendo só Os normais aqui Mas eu vou trazer Tubarão especial lá Beleza Um inscrito pediu Pediu pra eu trazer Tubarão de gelo Se eu não me engano Já tem o tubarão de gelo Tá É só trazer a gameplay Com ele Tá E eu tenho de fogo Também, né Taca fogo no oceano Caraca, ele é muito Bolado de fogo Deixa nos comentários Se vocês querem gameplay Com o de gelo Ou com o de fogo Tá Beleza Show de bola Ah, esqueci, né De apertar o poder Aqui, ó Beleza Show Pega aí, ó Tuba Pega aí, ó Boa Caraca Nem deu pra brincar, hein Galera Nem deu pra brincar Esqueci De ativar o poder Tava falando aqui Com vocês aqui Mas é isso aí Vambora, vambora E eu postei Um vídeo mais cedo De dragão, galera Dragão boladão Seu atualização Bolada lá Joguei com o monstro, galera Joguei com o novo dragão lá Assiste, galera Assiste Se vocês não viram ainda Corre aí Vai ficar aí No canal aí Assiste, beleza Porque o vídeo Tá top demais, cara Conto muito com a apoio De vocês aí Geral Assistindo todos os jogos Vambora Vambora aqui Tá maneiro Pega aí Isso aí, Tuba Isso aí, Tuba Isso aí Boa, garoto Boa Isso aí, rapaziada Pega tudo Pega tudo 1 minuto e 41 Tá maneiro Olha lá Tão pegando geral, cara A gente não tem pena deles A gente não tem pena deles Pega todo mundo aí, ó Beleza Tadinho deles, né Tadinho Pega o golfinho aqui, ó Pinguim, né Pinguim Golfinho Não, pinguim Tá louco, Tuba Vambora Desce aí, ó Beleza Show Caraca É muito top É muito top ela, né Cara Vambora Beleza Beleza Vambora Isso aí, ó Boa Deixei passar Isso aí, Tuba Isso aí, ó Pega esses tubarãozinhos aqui, ó Beleza Peguei geral aqui, ó Uh, moleque Aí tá ficando bonito, hein Pega aí, ó Pega ele Ha, ha, ha Show, malandro Show Boa, garoto Gostei de ver A menina tá sinistro Boa Outra joinha aqui Pra gente aqui Vambora Pega tudo, Tuba Pega tudo aí Opa 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 Rapaziada Tô querendo trazer mais vídeo Pro canal Sendo que o YouTube Só notifica três Eu quero saber De vocês aí Qual o melhor horário aí Pra tá trazendo aí Pra vocês aí Beleza Eu tava pensando em colocar Meio dia É Três Seis E nove Beleza Meio dia Quinze horas Dezoito horas E vinte e uma horas Deixa aí nos comentários O que vocês acham, tá Deixa aí se vale a pena Ou não, beleza Queria aumentar mais um game Aqui no canal Aqui Um game de PC De Tubarão, galera Um game de PC De Tubarão Beleza Ele é antigo Mas o jogo é muito top Eu esqueci o nome É Feed Não sei o que lá Beleza Quem apoia Deixa aí nos comentários Deixando nos comentários Vambora 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 Que o Kuro vai comer aqui Beleza Isso aí Isso aí Ih Moleque Sobe aí Pega aí Boa Garoto Boa Deu uma travadinha Aqui Eu pensei que ia passar direto Mas não passou Tá bonito Tubar Tá bonito Cadê 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 Boa Moleque Tão pegando geral Tão pegando geral Isso aí Garoto Isso aí Ainda pegamos a febre de ouro Passamos pro lado de lá Vambora Ainda pegamos o restinho De febre de ouro Aqui Pega ele Não vem aqui não Seu puto Não vem aqui Atrapalhar não Tá Não vem aqui Atrapalhar não Beleza Show de bola Aí ele aqui Eu tenho ele Tá rapaziada Eu tenho ele Beleza Vambora Vambora Caraca Era pra ter pego ali Não era pra ter pego ali não Beleza Vambora Vambora Caraca Eu nem parei Opa Pegamos o léu hein galera Pegamos o léu Boa garoto Aí sim Aí sim Pegamos o léu Eu não parei pra fazer as contas Se vale a pena fazer isso Ou se vale a pena pegar o ouro aqui Vocês estão mais por dentro aí Faz aí A contabilidade de vocês Deixa aqui pro tubarão Beleza Vambora Vambora Pegando tudo que tem direito aqui Vambora Que a gente não morre não A gente não morre não Que a gente é brabo Que a gente é brabo demais mesmo Peguei aí Boa Tá vendo aí Vamos lá 127k 127 Vamos ver Vamos ver Vamos lá 127 Beleza Show Boa garoto Boa Isso aí Não cheguei nem a 128 Tá galera Não cheguei nem a 128 Beleza E aí Ele tá aqui O léu Tá vendo Vamos ver Já peguei dois léu Não aparecia Não aparecia no jogo Massacrando Quem que eu vi aqui Seu robocard sempre tá aqui Galera Seu robocard sempre tá aqui 128 Beleza Show de bola Vambora Pega tudo aí Pega aí Pega Pega os cardumizinhos Todinha aí Rapaziada É Dá no mesmo Galera Dá no mesmo Dá no mesmo Isso aí é verdade Sentir muita firmeza Não dá no mesmo Dá no mesmo Vocês viram que doideira Cara Eu ia morrer Tive que utilizar o poder Beleza Ó Ó Ó Quanto de ouro Aqui Rapaziada Não vou fazer aquele evento Não Vamos lá Pegamos aqui Opa Show Mas Pega aí O senhor Bocarra aqui Vambora Moleque Beleza Vambora Por aqui Opa Peguei aqui Um bagulho ali Carra Peguei um Que Um macaquinho Bionico Mano Vambora Garoto Peguei aí O lago Nesse Aí ó De boa Suave na nave Ele é nosso Eu vi um outro Grandão aqui Também ó Eu vi um outro Grandão também Ó Peguei Estraçalei ele Estraça Estraçalei o Megalodon Vambora Aqui Vambora Pega Vambora que a gente vai morrer Assim a gente vai morrer Vambora Isso aí ó Boa Isso aí Pescoço torto Mas eu tinha que fazer isso né Na hora que eu apertei ali Vinha febre de ouro né Isso garoto Peguei geral aqui também Ó Ó Ó Moleque Pou 77 de ouro aqui ó Vem moleque Ó Ó Ó Ó Grita neném Grita que o tuba tá chegando Toma Grita aí Pega ele Pega jet ski Não Barco aqui não Aqui é tudo aí boiando aqui Tá louco que tu vai boiar aqui Vambora Vambora Pega todo mundo aí ó Arpão não Arpão não Arpão não Beleza Show Show de bola tuba Pega todo mundo aí ó Pega a baleia Pega o Megalodon Boa Pega ele ali ó Quebra tudo aí ó 133k de ouro Boa garoto Tá bonito demais Isso aqui cara Tá bonito demais Já enchemos nossa vida Todinha aqui hein Se ele tiver aqui Eu vou pegar ele ó Falei que vai pegar ele Falei ele Peguei Estraçalei ele Malandra Hi 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 Vambora Vambora tuba Vambora Ah Destruiu o helicóptero Malandro Tá show Tá show Vambora Pega tudo Pega tudo tuba Pega tudo aí Ó Ó Hi 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 Ah seu puto Eu vou te pegar Ah eu vou te pegar Caraca Passei direto Passei direto Que é questão de uma Te pegar Falei que ia te pegar Rapaz Vou morrer Vou morrer Vou morrer tuba Mete o pé tuba Pega aí ó Boa 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 Volta 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 Não deu Não deu Galera Foi amarelo 95 de De ou De pontuação aí Rapaziada Espero ter gostado do vídeo aí Toma junto Abração Fui